E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do Sem Clubes UFC galera E hoje temos mais um react aqui no canal galera E não é do Fute Parodias, nem do Parodias FC Hoje é do vosso canal, já que eles estão fazendo paródias Então eu vou continuar reagindo as músicas deles, paródias Porque é um canal que eu sempre assisto e gosto bastante E a paródia de hoje é a seleção do Brasil Paródia de Futebol MCWM Fuleiragem E mano, a última paródia que eu reagindo ao Fute Parodias Foi dessa mesma música Fuleiragem E eu gostei bastante Então eu espero que o nosso canal também goste Vamos ver como é que ficou né família Mas antes de eu reagir, eu quero que vocês se inscrevam no canal Se inscreve aí, deixe seu like E ative o sininho pra receber todos os vídeos que eu postar aqui Beleza? Galera, antes de começar essa paródia, mais uma for venda aí Tá sensacional, qual que é a nossa meta de like? 50 mil rapidinho vocês vão bater, eu tenho certeza Bateu da vez passada, então já enche de like Pra segunda que vem sair outra paródia Agora fica com a paródia mais séria de todas É nóis, convocação Já tem o like E aí Bruno Guerra, sentiu? O cheirinho é de ex Gente O cheirinho é o cara que convoca E chama só quem joga o fino Os que dribbla de verdade é o Ney e o Coltinho Vai e solta uma pancada, vem fazendo firulinha Se o Ney cortar tu vai pra baixo, ele pedala e vai pra cima Vai o William no elástico, Paulinho é o oportunista O Fermino no ataque, o Jesus fazendo a fila Vai o William no elástico, Paulinho oportunista Vai o William no elástico, Paulinho oportunista Vai o William no elástico, Paulinho oportunista O titio é o cara que convoca e chama só quem joga o fino Os que dribbla de verdade é o Ney e o Coutinho Vai e solta uma pancada, vem fazendo firulinho Se o Ney cortar tu vai pra baixo, ele pedala e vai pra cima Vai o William, o elástico, Paulinho oportunista, vai pra mim No ataque, o Jesus fazendo a fila Agora é tudo com o Bruno, vai bater em baixadinha O cheirinho é de ex E, mano, a paródia ficou muito top mesmo Eu gostei bastante Eu acho que o vosso canal vem evoluindo desde a primeira paródia deles A paródia que eu particularmente gostei Mas que tava um pouquinho abaixo Das outras que eles vêm fazendo atualmente Tô gostando bastante, tô curtindo demais E, velho, tomara que esse Hexa venha mesmo Tô esperando, todo mundo tá esperando Você que tá vendo esse vídeo tá acreditando bastante na seleção BR Mesmo depois daquele primeiro tempo, mais ou menos, lá Contra a Croácia e tal Mas eu tô acreditando bastante Eu acho que quando a bola vai lá mesmo na Copa vai ser diferente A seleção vai entrar com tudo Com gana, com vontade real de ganhar essa Copa Porque já faz um tempo que a gente tá sem ganhar, né? E o Brasil é disso Se você gostou desse react, não esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like e ativar o sininho pra receber todos os vídeos Compartar aqui é muito importante O outro canal vai ter 800 inscritos Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela É bem importante Porque eu posto avisos Se tem vídeo lá Posto enquetes E pra várias coisas top de linha Por hoje é isso Um grande abraço do Francesco É nóis Fui E... E... E...